1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo dando instruções a respeito daqueles que almejam o episcopado, mostra que não adianta apenas ter uma vocação ministerial. Essa vocação precisa da confirmação do que nós podemos chamar de qualificações. E desde o início do capítulo ele começa a apresentar tanto para os bispos como para os diáconos qualificações. Essa é parte das qualificações que ele apresenta. A Bíblia também diz que essa mesma pessoa, depois de apresentar as qualificações, precisa ser provada, experimentada. Para só então num terceiro, ou num quarto aspecto, vocação, qualificação, ser provado, para só num quarto momento ela ser então finalmente estabelecida. E essas características revelam muito, não apenas a respeito de habilidades necessárias. Porque se a gente juntar as características aqui dos bispos e diáconos, nós temos pelo menos 16 características explícitas. Eliminando as repetidas, nós temos 16 nessa lista. Dessas 16, só uma diz respeito à habilidade. Todas apto para ensinar. Todas as outras 15 falam de traços de caráter. O problema é que a igreja nos últimos anos fundamentou a formação de líderes, concentrando toda a sua força em algo que é importante, importante a ponto de estar nessa lista, que é a aptidão para o ensino. Então parece que tudo que nós nos preocupamos é despejar conhecimento e informação para que o líder tenha algo para comunicar. Mas isso é apenas um, em contraste com 15 traços de caráter requeridos. Eu quero mexer numa dessas qualificações onde uma informação importante, eu diria poderosa, nos é fornecida, ao mesmo tempo o risco e a possibilidade de uma armadilha que, no entanto, nos passa muito desapercebido. Vamos ler. Versos 6 e 7. Não seja neófito. A palavra neófito significa novo na fé, ou recém-convertido. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele, o candidato ao ministério, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, isso significa vergonha ou desonra público, e no laço do diabo. Algumas palavras que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, em soberbeça. Segundo, condenação do diabo. Mas em terceiro lugar, o que aparece no versículo 7, é a expressão, laço do diabo. A verdade que a palavra de Deus está dizendo é que todos aqueles que almejam o ministério, em outras palavras, aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem desempenhar, não só o seu serviço, mas ocupar algum aspecto da liderança, não importa qual ele seja. Essa pessoa precisa ter uma preocupação com uma área de vulnerabilidade, a qual o seu coração, o coração de todo ser humano, está sujeito. É o perigo de se ensoberbecer. É o perigo de não só se deixar levar pelo orgulho, mas dessa forma, incorrer, como diz o apóstolo Paulo, na condenação do diabo. Alguns anos atrás, Deus trouxe um peso muito grande no meu coração a respeito dessa mensagem. Eu preguei ela em uma das edições lá do sul, do Casa Zadok, não me lembro, foi em 2013, já faz alguns anos, e cheguei a falar em diversas conferências. Muitas vezes, eu não sei se é o próprio ego do pregador, com aquela preocupação de sempre trazer novidade, mas às vezes a gente parece deixar de lado, por mais tempo que deveria, algumas verdades que deveriam estar sendo repetidas. Deus me chamou a atenção, para que trilhasse esse caminho hoje. Eu sei que, se eu pudesse dar um tema, que te ajude a lembrar o que eu vou falar, mesmo achando que talvez não seja o melhor termo para uma mensagem, é evitando a condenação do diabo. Porque a Bíblia diz que eu e você, podemos incorrer na mesma condenação, que ele incorreu. O apóstolo Paulo, está mencionando, que o diabo caiu numa condenação, e ele relaciona isso com a soberba. Paulo não inventou essa informação. Nós temos bagagem e subsídio bíblico, em Isaías 14, em Ezequiel 28, para entender, que o motivo da queda de Satanás, foi o orgulho. Alguém começou a dizer, eu subirei, acima das estrelas de Deus, eu me assentarei, no trono de Deus, eu serei como Deus, em um coração, que se perdeu. Mesmo com muitas habilidades, mesmo com um cargo e uma posição de grande destaque, mesmo com toda a honra que ele recebeu, nós temos aqui a advertência de um coração que se perdeu, desejando mais do que aquilo que na verdade lhe foi confiado. Na verdade, o risco de cair na condenação de diabo, é algo que a gente poderia classificar de uma outra forma, e eu quero trabalhar isso como o meu primeiro ponto a ser desenvolvido, que é o anseio de ser mais. Eu não estou falando contra toda e qualquer forma de ambição. Há um tipo de ambição saudável. Quando eu e você, por exemplo, começamos a sonhar os sonhos de Deus, alimentar o cumprimento de promessas que Deus nos fez, almejar um horizonte onde essas palavras se cumpram, onde o plano e o propósito de Deus se cumpram na nossa vida, eu acredito que nós estamos ambicionando algumas coisas necessárias, e que esse tipo de provocação, que eu e você podemos nos deixar produzir dentro de nós mesmos, vai nos levar a um bom lugar em Deus. O problema é que muitas vezes a gente confunde fé com presunção. E são duas coisas completamente diferentes. Nos últimos anos, a igreja brasileira é despertada para o crescimento. E não vejo como cumprir a comissão que nos foi dada sem crescimento, então não estou falando contra isso de forma alguma. Mas a igreja brasileira, despertada por essa mensagem, começou a provocar uma liderança para crer para resultados. Isso nos ajudou muito. Eu não vou dizer que isso só criou problema, mas também não trouxe só ajuda. Qual foi o problema? O problema é que muitos começaram a sonhar com algo que Deus não lhes confiou. Em Deuteronômio, no capítulo 1, Moisés faz uma diferença, uma distinção, no versículo 43, entre presunção e fé. Ele fala de uma geração que quando foi desanimada pelo relatório dos dez espias, decidiu não entrar na terra, deixou de crer no que Deus tinha. Mas quando Deus anunciou juízo depois disso, alguns se levantaram e disseram, então vamos embora conquistar a terra. Moisés diz, agora Deus não está mais com vocês. Agora a promessa não está mais de pé. Agora vocês não têm o favor de Deus. Mas nós vamos do mesmo jeito. E Ele diz, vocês foram na presunção do vosso coração. E por isso foram vencidos e envergonhados pelo inimigo. Há uma diferença entre se mover em fé, que é uma palavra de Deus, uma garantia de Deus. E Deus nos empurrando para o que Ele sinaliza que tem para nós. E a gente simplesmente, sem Ele, ou a palavra dEle, ou a direção dEle, resolver que nós queremos alguma coisa, só porque algo dentro de nós desejou aquilo. E muitas vezes, usando até a desculpa da fé, que na verdade acaba sendo presunção, nós incorremos no risco de cair nessa armadilha. De uma forma sutil, o nosso coração, ao começar a desejar mais do que aquilo que Deus tem para nós, está seguindo o mesmo trilho que Satanás seguiu um dia. o mesmo caminho que o levou à queda. E isso pode se tornar também a minha e a sua ruína. Vamos falar um pouco do anseio de ser mais. Eu creio que Deus não tem nenhum problema de promover alguém. Aliás, em Gênesis 12, Ele diz para Abraão, eu engrandecerei o seu nome. Deus pode olhar para algum de nós e dizer, eu decido levantá-lo, eu decido promovê-lo, eu vou engrandecer o seu nome. E acredito que não há nenhum problema quando o nome de alguém começa a ser engrandecido, especialmente quando Deus está fazendo isso. O problema é que às vezes, sem que Deus diga isso, nós queremos engrandecer por nós mesmos o nosso próprio nome. E aí, se você voltar um capítulo antes de Gênesis 12, que é quando Deus faz a promessa a Abraão, nós vamos encontrar o episódio da Torre de Babel, quando um grupo de pessoas se une e dizem, façamos para nós o nome. Não há promessa de Deus, não há revelação de nenhum propósito de Deus, mas eles decidiram. nós faremos para nós o nome. A diferença entre Abraão e eles, que Abraão tem o favor e o sopo de Deus para que tudo funcione. Para esse outro grupo, Deus olha e diz, é ruim, que eu vou deixar vocês se engrandecerem por vocês mesmos. E Deus desce, confunde, e acaba com aquilo tudo, transformando em uma verdadeira bagunça. Então, o problema não é o nome engrandecido. O problema é o seguinte, Abraão não pediu para ter o nome engrandecido, Deus decidiu fazê-lo. Para essa turma de Gênesis 11, Deus não decidiu fazê-lo, eles é que queriam. E se eu e você não tivermos cuidado, nessa era onde há tanta pressão, em nome do sucesso, até porque normalmente, a primeira coisa que um pastor faz quando entra na igreja do outro, é já começar a contar as cadeiras. Vamos ver se aqui cabe tudo o que ele diz que cabe. Vamos ver se aqui eles têm tudo aquilo que dizem que têm. Ou, vamos ver se eles têm mais do que eu. Numa época onde a pressão pelo sucesso e por resultados impera, e eu não quero que a gente deixe de sonhar com resultados, mas numa época onde isso tudo acontece, eu e você precisamos ter um cuidado para não ir além. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, eu queria ler esse texto em versões da Bíblia diferente da que você está acostumado. Eu vou ler primeiro na Bíblia de Jerusalém, Romanos 12, 16. Ele diz, Tente a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza. Diga comigo, sem pretensões de grandeza. Ele diz, Mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. A versão revisada diz, Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos as humildes. Outra tradução católica diz, Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos com as coisas modestas. Em algum momento, mesmo Deus que quer nos provocar a sonhar e ter fé, Ele diz, Cuida para não sonhar sozinho de você mesmo. Cuida para não desejar necessariamente mais do que aquilo que eu te entreguei. Porque essa foi a rota de queda de Satanás. E Deus está dizendo, Vocês têm que ter cuidado para não entrar, não incorrer na condenação do diabo, que começou exatamente com esse caminho da soberba, começou exatamente com alguém se posicionando pelo anseio de ter mais. Abra sua Bíblia comigo, num versículo, que às vezes acho que passa desapercebido para muitos ministros. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz, Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Vamos fazer uma pausa. Diga comigo, respeitar o limite. Que limite ele está dizendo que tem que ser respeitado? Ele fala, a esfera de ação, diga comigo, a esfera de ação que Deus nos demarcou. Todo ministro recebeu da parte de Deus um encargo, um propósito, um chamado, um direcionamento. Paulo está dizendo, Deus demarcou uma esfera de ação. O que ele está dizendo? Eu só posso ir até onde a esfera que ele determinou, não a que eu escolho, me permite que vá. E diz, e eu respeito isso. Eu não vou ultrapassar esse limite. E diz, como vocês estão dentro da esfera, eu alcancei vocês. Vamos continuar lendo. 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós. Os que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. não nos gloriando fora, verso 15 agora, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos sobremaneiro engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. O problema não é ser engrandecido, é querer ser engrandecido fora da esfera de ação. E muitas vezes detalhes importantes como esse podem passar desapercebidos, podem ser atropelados em nome de uma ambição. O problema de Satanás foi o anseio de ser mais do que aquilo que Deus planejou que ele fosse. E ele que foi muito bem vencido por isso, é mestre na arte de tentar nos contaminar com a mesma contaminação que encheu o coração dele. E quando nós falamos de santidade, nós estamos falando apenas de evitar aquelas coisas grosseiras da imoralidade, tudo aquilo que fere princípios e padrões de Deus, precisa ser parte daquilo contra o qual nós estamos decididos a lutar, por favor, diga amém. Algumas vezes eu ficava meio cheio de questionamento diante de Deus, às vezes eu falei para Deus, Deus você é do contra. Em Mateus 23, 12, Jesus diz, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Eu dizia para Deus, você é do contra. O cara que quer se promover o senhor derruba, o que quer ficar quietinho o senhor exalta. Eu dizia para Deus, eu não entendo, parece que o senhor é do contra. Deu até vontade de dizer para ele, quero ser pobre, quero ser pobre, quero ser pobre, para ver se dava o efeito inverso. Mas o que eu e você precisamos entender é que quem se exalta e tenta se promover sozinho, Deus olha e diz, não, 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 não é esse o caminho. Eu tenho que derrubar você não por vingança, não por perseguição, não por birra, mas eu tenho que te levar para o lugar onde você aprenda a escola da promoção. Porque depois que eu te humilhar, você vai entrar no outro time e aquele que se humilha será exaltado não por si mesmo, mas pelo próprio Deus. até a exaltação prometida por Deus tem um tempo. Tentar chegar nesse lugar antes da hora vai dar ruim, mas esse assunto para outra mensagem. Eu olho para alguns exemplos bíblicos e eu vejo gente que quis ser mais do que devia e se perdeu. Romanos 12,3 diz que nós não devemos pensar de nós mais do que devemos. Então significa que alguém pode se achar, significa que alguém pode acreditar que é mais do que é. Se isso não fosse possível, Deus não daria a advertência. Quando eu olho para as páginas do Velho Testamento, eu vejo aquela revolta de Coréia, Datã e Abirão. E eu queria que você abrisse rápido comigo lá em Números 16. Números 16. Onde no discurso de Moisés repreendendo eles, do verso 8 até o 10, nós vemos de novo essa informação importante aparecendo. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora filhos de Levi, a casa é para vós outros, coisa de somenos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir os serviços do tabernáculo do Senhor. Estáis perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a Corá e todos os seus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? A pergunta dele é quase como se fosse o seguinte, não lhes é suficiente, aliás, foi assim que ele traduziu isso, que o Senhor separou vocês para serem levitas, se tinham que almejar o sacerdócio, porque dentro de toda uma tribo, todos os levitas serviam a Deus do tabernáculo, mas só algumas famílias pertenciam aos sacerdócios que tinham funções distintas, eles em algum momento decidiram que eles não queriam ser meros levitas, eles na verdade tinham que ser sacerdotes, e agora Moisés está dizendo, vocês acham que era coisa pouca o que Deus confiou? Eu fico triste quando às vezes até a conversa de alguns líderes dá um tom onde parece que o valor das pessoas é medido pela hierarquia, Paulo escrevendo a Timóteo diz que os que exercerem bem o diaconato alcançarão para si um lugar de preeminência e honra na sua fé em Jesus, meu irmão se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, fique feliz com aquilo que Ele te confiou e Ele vai te recompensar de acordo com a sua fidelidade e fazer isso, você não tem que se medir com ninguém, o problema dessa medição é que ela desperta em nós ambições que não necessariamente fazem parte do chamado de Deus e essas ambições podem nos levar não só para fora do limite da esfera de ação mas vão entristecer o Senhor e vão fazer com que a gente comprometa o propósito a pastora isso era coisa só do Velho Testamento não e Apocalipse no capítulo 2 na carta ao anjo da igreja de Éfeso o Senhor diz puseste a prova aqueles que se dizem apóstolos e não são e os achastes mentirosos então de alguém falou para mim pastor você acredita que o dom do apóstolo ainda é para os nossos dias? eu falei a mesma Bíblia que diz em Efésios 4 11 que ele deu um uns para apóstolos também estabeleceu o prazo de validade ele diz até que todos cheguemos a unidade da fé já chegamos lá? não então até aqui está valendo que o dom é para hoje ninguém tem dúvida não pastor todo dia um falou para mim apóstolo para mim era só os doze então o que Jesus está dizendo? que eles precisaram provar alguns que dizia que era e não era então não precisaria nem provar se não houvesse outros eu não tenho dúvida de que o ministério apostólico esse dom ministerial é para hoje agora o problema é a gente reconhecer que o ministério apostólico é para hoje e alguns achar que então quem quer ser apóstolo e decidir que vai ser pode ser aí Jesus está olhando para alguns e diz você colocou eles à prova e descobriu que eles são mentirosos eles estão falando que são que não são porque quando eu olho para eles dizem para mim não são nunca foram e nunca vão ser apóstolos agora por que estavam dizendo isso? não acredito que acordaram uma manhã pensando como é que nós podemos fraudar o reino de Deus como é que nós poderíamos ter uma carteirinha que nos dê privilégio na fila da cantina da igreja alguma coisa que dê para a gente dê carteirada em alguém conseguir uma vaga boa no estacionamento não é assim que funciona mas simplesmente um anseio por algo maior do que o que Deus confiou começa a ser despertado por ambições humanas carnais que estão nos atraindo para uma armadilha mortal de incorrer na condenação de satanás então o desafio é não ficar no extremo da mediocridade onde não cremos para nada e não acreditamos que Deus possa fazer nada mas o problema é sair desse extremo e ir para o outro onde a gente acredita tanto que pode ser o que a gente quer e não o que o nosso senhor determina depois de falar do anseio de ser mais a segunda coisa que eu quero trabalhar na nossa construção é que cada um precisa entender o seu lugar cada um no seu quadrado já dizia o versículo apócrifo de ultimamente cada um precisa entender o seu lugar nós temos um lugar no corpo de Cristo a bíblia diz todos somos corpo de Cristo mas individualmente somos seus membros há coisas que Deus nos chamou para fazer e há coisas que não nos chamou para fazer e ser fiel a Deus não é apenas fazer tudo que ele mandou mas também é não fazer o que ele não mandou as duas coisas englobam o conceito de fidelidade e muitas vezes nós só saímos do nosso lugar o que é uma ambição errada no nosso coração e há uma pressão de todo um sistema abra sua bíblia comigo em João no capítulo 3 evangelho de João capítulo 3 a partir do versículo 22 o texto diz depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia ali permaneceu com eles e batizava ora João estava também batizando Enom perto de Salim porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado pois João ainda não tinha sido encarcerado ora entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação foram ter com João e lhe disseram mestre aquele que estava contigo além do Jordão do qual tens dado testemunho está batizando e todos lhe saem ao encontro pausa eu não consigo ler um tom de empolgação nesse e todos lhe saem ao encontro imagina essa turma os discípulos de João se sentindo prejudicados pelo crescimento da concorrência que é o ministério de Jesus porque agora Jesus foi batizado por João apareceu no cenário está tomando conta do pedaço está bombando e todo mundo está indo para lá e ele chega mais ou menos como quem diz lembra aquele cara que não era nada nem ninguém que o senhor apontou o dedo para ele promoveu ele deu moral para ele pois é está engolindo o nosso ministério está aparecendo mais do que a gente você acha que existe esse tipo de conversa por aí? e quem não tem coragem de falar pensa agora qual foi a resposta de João para eles? verso 27 respondeu João o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada ele está dizendo o sucesso dele não sou eu que decido a hora onde eu brilho menos do que ele também não sou eu que decido alguém melhor do que nós para decidir essas coisas que pensa de uma forma inteligente coordenada olhando todos os ângulos todas as possibilidades todas as engrenagens da coisa e ele decide o que confia quem basicamente ele está dizendo aqui é do coração galera se Deus decidiu promovê-lo mais do que decidiu ele continua sendo Deus e nós continuamos na mesma função que estávamos antes servindo ao seu propósito e não brigando por holofotes como nós sabemos que isso tudo está por trás da frase de João é só continuar lendo vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse eu não sou o Cristo eu fui enviado como seu precursor o que tem a noiva é o noivo o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo pois essa alegria já se cumpriu em mim convém que ele cresça e que eu diminua ele diz está tudo no script está tudo acontecendo como deveria acontecer líderes maduros não se deixam pressionar para que as pessoas os empurrem pela comparação a um lugar que não é deles líderes maduros não fazem do ministério um lugar onde vão tentar compensações emocionais pelas dores que ele teve ao longo da vida líderes maduros precisam entender que estar no ministério não é só um privilégio é uma responsabilidade e um dia nós vamos estar diante dele para prestar contas de tudo que fizemos do que não fizemos e de por que fizemos porque ele é o Deus que sonda os motivos do coração sabe nós precisamos olhar para essas coisas com temor e eu costumo dizer entender o que somos é importante e entender também o que não somos é igualmente importante vamos olhar um pouco mais do comportamento desse João o Batista capítulo 1 verso 19 do evangelho de João João capítulo 1 verso 19 esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu olha a pergunta quem é você ele confessou e não negou confessou eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és tu pois és tu Elias ele diz não sou és tu profeta respondeu não disseram-lhe pois declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes a respeito de ti mesmo o que é que você tem a declarar sobre quem você é e aí ele continua verso 23 então ele respondeu eu sou a voz do que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías vamos fazer uma pausa sabe o que ele está dizendo gente vocês estão preocupados com o título se eu sou Cristo quando eles perguntam é a sua Elias não está falando Elias em pessoa mas da promessa que Deus tinha feito a respeito do precursor e diz eu não sou o Cristo não sou o Elias não sou nada o que você é só uma voz Deus me chamou para ser só uma voz eu não preciso ser ninguém eu não preciso aparecer eu não preciso ter um nome eu não preciso ter reconhecimento minha resposta não tem que encher vocês de satisfação eu sou uma voz eu sou alguém que cumpre um serviço que lhe foi dado e servos não precisam de títulos eu fico preocupado com o anseio de alguns por títulos estava no conselho de pastores resolvi dar livre presente para todo mundo no conselho que eu ministrei no final vários deles eram pedindo se eu falar uma dedicatória eu falei claro que sim gosto de ter a dedicatória do autor vamos procurar fazer para os outros aí perguntei para um camarada estava ali na fila qual o seu nome pastor fulano de tal falei esse pastor está no RG ele ficou quieto não respondeu pensei não gostou da brincadeira é melhor eu não levar adiante eu escrevi só o fulano de tal não botei o título fiz uma dedicatória bonita caprichada e coloquei meu nome quando ele pegou ele falou o senhor está me desonrando falei porque porque você não colocou o pastor falei mas olha o lado bom desonrei nós dois porque não tem um PR na frente do meu também irmão quem protesta por uma bobagem dessa mas acredita em muita gente muita gente dando carteirada muita gente indo para o lado errado então não é só entender o que é e o que não é mesmo naquilo que Deus nos chamou às vezes a gente entende errado o que que ele nos deu o que que ele nos comissionou a fazer bom vamos continuar lendo aqui verso 24 ora os que haviam sido enviados eram de entre os sariseus perguntaram-lhe então por que batizas se não és o Cristo nem Elias nem o profeta respondeu-lhe João eu batizo com água mas no meio de vós está quem vós não conheceis o qual vem após mim do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias e essas coisas se passaram em Betânia do outro lado do Jordão onde João estava batizando sabe o que é curioso quando eles perguntam para ele por que batizas ele na verdade não deu a resposta não completa ele diz olha eu estou batizando com água mas daqui a pouco vem um maior do que eu por que você batiza? ele não falou a resposta na verdade vem no outro dia olha o verso 29 no dia seguinte repita comigo no dia seguinte viu João aqui é João Batista Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é este a favor de quem eu disse após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim eu mesmo não conhecia mas para que ele fosse manifestado a Israel vim por isso batizando com água quando é que ele termina a resposta de por que ele veio? depois mas deixa eu te dizer uma coisa eu acredito no sentido figurado que sempre haverá um dia seguinte na minha e na sua vida quando a gente não se posiciona além do que deveria quando a gente entende o nosso lugar quando a gente de fato permanece naquilo que Deus chamou quando existe esse nível de reconhecimento e compreensão parece sempre haver um dia seguinte onde ele vai se revelar de uma forma distinta onde ele virá de uma forma distinta nos nossos ministérios quem está entendendo diga amém sabe o que eu acho tremendo na palavra de Deus? é a quantidade de lições espalhada por toda ela não adianta a gente tentar ser exaustivo aqui mas uma das coisas que me chama a atenção é a conversa de Jônatas com Davi em 1 Samuel 23, 17 Jônatas olha para Davi e diz você vai reinar eu vou ser contigo o segundo irmão, você acha que esse menino não tinha ambição nenhuma ô Jônatas? o camarada toda hora independente do que o pai fazia arrumava um jeito de abater os filisteus mostrava seu valor provava sua coragem mostrava sua utilidade o tempo todo ele é um cara de tamanho destaque e popularidade que quando Saúl quis matá-lo porque ele comeu sem ter ouvido a voz de Saúl o povo diz em Jônatas nós não vamos deixar você o rei tocar ele era o herdeiro do trono no momento que o pai morresse a sucessão era dele o trono era dele ele não precisava brigar pelo trono já era dele ele tinha qualificações ele tinha popularidade ele tinha reconhecimento mas ele olha para Davi e diz você tem uma palavra de Deus e quem decide essas coisas não é a gente quem decide é o Senhor e se Deus diz que você reina eu estou fechado com Deus eu não sou maluco de lutar contra isso agora quer saber não vou jogar tudo que ele me deu fora eu vou colar em você e do seu lado você é o segundo eu vou ser o cara depois de você eu vou dar o meu melhor para que esse reino funcione sabe se nós começássemos a entender esse tipo de coisa tudo mudaria o problema é que tem gente brigando demais para ter aquilo que Deus não lhe deu e não está só movido pelo anseio errado está numa incapacidade de compreender o seu lugar correto ele acaba saindo com a motivação errada para o lugar errado e quando nós começamos a trilhar esse caminho quer a gente perceba quer não quer seja de imediato quer não ele é a receita da desgraça agora líderes são o oposto João denuncia um tal de diótrefes que eu gosto de apelidá-lo de idiotrefes terceira de João ele diz diótrefes quer ter a primazia só ele pode brilhar debaixo dos holofotes então ele não nos recebe quem é um maluco que não quer receber um camarada que nem o apóstolo João na sua igreja você imagina João falando das conversas de pé e orelha dele com Jesus você consegue imaginar João falando daqueles milagres que não foram registrados irmão queria uma conversa com João nem que fosse para ouvir os podres de Pedro por mera curiosidade você imagina João dando um seminário de escatologia falando das visões da ilha de Pátimos agora o diótrefes diz aqui João não prega os discípulos dele não pregam por quê? porque ninguém pode aparecer mais do que eu gente que se promove além do que deveria não está errando só em ir para o lugar errado está limitando outros que com o lugar certo deveriam ocupar funções que a gente acaba podendo e impedindo nós não estamos falando de um assunto qualquer eu olho e eu vejo muitos líderes emocionalmente doentes eles nem percebem o motivo das suas reações pensa comigo deixa eu te dar um exemplo e Daniel no capítulo 2 Daniel revela o sonho de Nabucodonosor e o significado ele diz você sonhou com uma estátua de metal quatro tipos de metais você é a cabeça de ouro primeiro imperador mundial mas ele diz depois de ti virão um reino inferior ao teu o que é que Daniel está dizendo? você vai cair meu irmão você não vai ficar aí para sempre seu reino será substituído por outro que será substituído por outro que será substituído por um quarto antes da pedra o Messias ia acabar com essa brincadeira de gente que governa o mundo isso se cumpriu exatamente o que depois da Babilônia veio os reis da Média e da Pérsia depois veio a Grécia e Alexandre o Grande e finalmente Roma é nos dias de Roma que o Messias vem que essa palavra se cumpre e depois do Império Romano nunca mais nem tentativas recentes Napoleão funcionaram para ninguém dominar o mundo agora depois do cara receber a notícia não vai durar você não está aí para ficar mandando um pedaço para sempre o que acontece no capítulo seguinte a Bíblia diz que o rei manda levantar uma estátua gigante inteira de ouro sério gente vamos pensar não é só linguagem corporal que denuncia uma comunicação existe uma linguagem emocional o que esse cara estava dizendo consciente ou não é ruim que eu sou só a cabeça de ouro quando ele faz uma estátua inteira de ouro ele está dizendo eu vim para ficar ninguém vai me substituir nunca foi tão difícil falar a palavra ninguém vai me trocar o meu lugar ele diz o cara sou eu a estátua toda era de ouro ninguém vai me substituir eu vim para ficar e todo mundo vai começar a curvar diante de mim para reconhecer quem eu sou o que que é isso gritando soberba e a soberba nos leva a lutar contra aquilo que Deus está dizendo e determinado irmão há um momento onde as vezes eu e você temos que entender convém que ele cresça e que eu diminua isso não serve só para Cristo há um momento onde outros ministérios a nossa volta podem ser levantados e promovidos de uma forma distinta e nós precisamos saber reconhecer isso quem está entendendo agora à medida que ele vai lutando contra aquilo Deus diz você quer se exaltar né você não entende que fui eu Deus humilha Nabucodonosor como não se tem notícia de nenhum outro ser humano a Bíblia diz que foram sete anos onde esse camarada vive como um animal até que um dia ele olha para Deus e diz o cara não sou eu o cara é você eu disse está pronto para voltar meu filho eu fico me perguntando se alguns pastores e líderes vão precisar chegar a esse ponto de humilhação para precisar entender o básico que poderia só como Deus diz quem tem ouvidos para ouvir ouça de forma simples ouvir e aceitar muitas vezes nós nem percebemos nosso coração trai a gente um dia eu estou lendo Apocalipse abre rapidinho comigo lá Apocalipse capítulo 4 versículo 4 pensa num garoto era ainda bem novo que ficou empolgado com esse texto Apocalipse 4 4 a Bíblia diz ao redor do trono está falando de qual trono trono de Deus há também tem 24 tronos assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro parei de ler aqui falei peraí tem mais trono? concorrer com o trono de Deus dá ruim satanás que eu digo mas tem outros tronos a Bíblia não está dizendo quem são esses 24 será que tem um trono desse vago tudo isso está passando na minha cabeça será que tem uma chance de sentar num tronozinho desse botar uma coroa dessa não pensa num garoto que foi empolgando sem perceber o problema ou na verdade a solução foi que eu não parei no versículo 4 eu continuei lendo 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 e aí eu cheguei no versículo 10 que diz os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono adorarão que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono só uma razão para que ele dê a mim e a você uma coroa e um trono é para que a gente saiba descer dele é para que a gente saiba depor a coroa diante dele e dizer o único aqui é o senhor e mais ninguém quem não tem a capacidade de descer do trono e tirar sua coroa nem deveria estar sentado lá se nós não entendemos o nosso lugar e não pararmos de concorrer com aquilo que Deus tem talvez algumas coisas que ele deseja fazer até em termos de promoção do nosso ministério serão abortadas para que ele não acabe nos perdendo para terminar eu acredito que parte do que nos motiva a ansiar mais do que Deus tem e que acaba nos empurrando para esse lugar errado são os tópicos que nós trabalhamos antes o anseio de ser mais ouvido por mera ambição e cobiço humano e carnal segundo lugar a falta de entendimento do nosso lugar ou a disputa aceitando a pressão externa ou interna de estarmos fora ela talvez tenha resposta a uma pergunta que eu quero fazer agora o terceiro tópico é uma pergunta reputação diante de quem? diante de quem eu e você estamos querendo ter uma boa reputação eu olho para a palavra de Deus e vejo de capa a capa o contraste entre aquilo que é feito para os homens e para Deus em Mateus 6 Jesus censura os fariseus não porque eles estavam fazendo a coisa errada eles estavam fazendo a coisa certa irmão jejuar é errado? não orar é errado? não dar esmola é errado? não é tudo coisa certa mas o problema é que eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado com motivos errados Jesus olha para eles e diz vocês só querem ser vistos pelos homens e diz vocês não estão nem um pouco preocupados em agradar a Deus nem um pouco preocupados com o sorriso dele ou com a reputação de vocês diante dele o que importa é se está bem na fita e as pessoas olharem para vocês vocês aparecerem e eles comentarem como espiritual esses fariseus são agora será que isso era exclusividade deles esse tipo de deslize? ou o mesmo tipo de armadilha pode enredar eu e você? nós precisamos nos questionar esse tipo de coisa eu olho para a Bíblia e eu vejo um contraste enorme entre Saúl e Davi muitas vezes a gente olha para Saúl e diz não Deus nunca escolheu ele Deus nunca quis ele eu achava que Saúl era um cara que nunca teve uma chance real até um dia perceber lá em 1 Samuel o profeta dizendo para ele se você tivesse obedecido Deus teria confirmado o seu reino para sempre sabe o que ele está dizendo? Deus fez a parte dele e você não fez a sua faltou a confirmação para permanecer no seu lugar isso tinha a ver com a sua postura e com a sua atitude eu tenho visto muita gente que foi chamada mas não foi confirmada no lugar do chamado pelas suas atitudes erradas agora qual era o grande problema de Saúl? porque é que ele não obedeceu a ordem de Deus ele diz eu vi que o povo estava vindo embora você não aparecia ele termina o sacrifício Samuel chega sabe que não dava para esperar mais um pouquinho mas a preocupação dele naquele momento é não agradar ao Deus que deu uma instrução clara para ele é dizer o povo tem que olhar para mim não pode perder o respeito em mim como líder qual a preocupação desse cara? ele quer reputação diante das pessoas a diferença para mim é até observar a maneira como ele age diante do seu pecado você não vê o cara arrepender você não vê o cara se humilhar aliás a hora que o Samuel vai saindo vazando ele diz fica aqui me honra diante do povo ele está dizendo estou nem aí se Deus está triste estou nem aí se eu quebrei princípio mas você não vai a lugar nenhum se você não ficar comigo agora eu vou estar desonrado diante deles diante de quem? ele está preocupado com a reputação de novo diante do povo qual a diferença entre o comportamento de Saúl e Davi? irmão Davi também não era perfeito Davi também falhou Davi também pecou mas vamos falar desse tipo de coração em relação aquilo que eu e você estamos tentando entender nessa perspectiva no Salmo 51.4 que é um Salmo de arrependimento ele diz pequei contra ti e contra ti somente desespero de Davi quando a ficha cai é dizer foi mal Deus eu feri a pessoa com quem mais eu deveria ter me preocupado de não ferir você não vê ele preocupado se o reino continua você não vê nenhuma pergunta a respeito do trono você vê alguém que se coloca diante de Deus preocupado com quem feriu a próxima declaração verso 11 não me repulses da tua presença nem retires de mim o teu santo espírito ele está dizendo eu suporto qualquer outra perda até das pessoas mas eu não posso ficar sem você com quem que ele está preocupado reputação diante de Deus eu creio que nós temos motivos óbvios aqui pelo qual Deus descarta Saúl e diz vou atrás de alguém segundo o meu coração quando Davi celebra a volta da arca coisa que Saúl nunca foi buscar o símbolo que mais representava a presença de Deus na terra naquele momento anos e anos perdidos ele nunca mexeu um dedo Davi quando assume o trono uma das suas primeiras decisões medidas como rei a arca volta e volta com festa ele vem celebrando ele dança ele festeja de tal forma quando ele chega em casa Mikau filha de quem? de Saúl da escola de Saúl olha para ele e diz tu não teve nenhuma aula de etiqueta do que a realeza ela está pensando com a mentalidade da criação da sua casa ali rei se preocupa com os outros aí diz você se descobriu diante das pessoas como um vadio qualquer sem pejo nenhum Davi olha para ela como quem diz você está maluca mulher rei não sou eu rei é ele fui diante dele que eu fiz festa é diante dele que eu vou fazer e aí já entra a briga de casal que tem aquelas cutucadas diante do Deus que escolheu a mim e não a casa do teu pai que você for todo descartado é que eu vou celebrar agora qual a preocupação evidente dele eu estou me lixando com o perdão da palavra se as pessoas vão achar que meu comportamento não sustentou o que eles esperam da realeza o que eu quero é que Deus me veja celebrando a presença dele dando honra a ele reconhecendo quem ele é eu quero estar bem na fita é com ele e isso para mim é um diferencial gigantesco normalmente eu e você não paramos muito para pensar no pecado de ananias vamos pegar essa veia aqui qual foi o pecado de ananias é lógico que ele não obedeceu uma orientação clara do Espírito Santo agora a pergunta é por que não quais foram os argumentos na sua cabeça que o leva a dizer faço ou não faço não acredito que era o excesso de generosidade porque quem está lutando para segurar um pouco não quer entregar e por que ele se dispõe a fazer isso o que mais gente está fazendo Atos 4 fala de outras pessoas inclusive Barnabé vendendo suas posses trazendo isso em público entregando diante dos outros e de repente Ananias começa a perceber que isso tem um certo status de espiritualidade de grandeza de nobreza eu particularmente acredito que ele consegue mesclar o impulso correto e o Espírito Santo que era para muitos com uma ambição errada será que tem um jeito de eu não obedecer totalmente ele mas ainda assim ficar bem na fita com os outros reputação diante de quem ele estava procurando das pessoas vamos falar de Simão o Mágico a gente acaba falando muito pouco de Simão o Mágico mas a maior parte do capítulo 8 do livro de Atos aliás eu acho que o capítulo 8 fala mais de Simão do que Felipe fala mais de Simão do que só do avivamento em Samaria abre lá comigo em Atos capítulo 8 verso 9 vamos ler a partir do 9 só para a gente recapitular a história que quando falei Simão o Mágico parece que alguém me olhou com cara e disse está na Bíblia Atos 8, 9 ora havia certo homem chamado Simão que ali ali em Samaria praticava a mágica iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele grande vulto preste atenção nisso ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior dizendo este homem é o poder de Deus chamado o grande poder aderiram a ele porque havia muitos iludiram com o mágico esposa quem era o cara em Samaria antes de Felipe aparecer Simão o Mágico o grande respeitado do menor até o maior ibope altíssimo popularidade estratosférica verso 12 quando porém deram crédito a Felipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim homens com mulheres o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Felipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados 14 parece que a história mudou vou te mostrar que não ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria receberam a palavra de Deus enviaram-lhe Pedro e João os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia descido sob nenhum deles mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus então lhes impunham as mãos e recebiam isso o Espírito Santo porque aqui nós temos essa informação verso 18 vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro propondo concedem-me também a mim este poder o que que esse cara se vangloriava antes eu sou o grande poder de Deus só que Felipe chegou operando milagres quebrando tudo até ele ficou babando no Felipe agora vem os apóstolos que tem o que Felipe não tem estão orando e as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo e ele está de olho dizendo eu preciso de poder porque ele estava apaixonado pela causa de Cristo porque ele queria ganhar uma multidão de almas para Jesus vamos continuar lendo concedem-me também a mim este poder para que aquele sobre o que impuser as mãos receba o Espírito Santo um dia eu vi um pregador dizendo não adianta você comprar o Espírito Santo ele não queria comprar não o Espírito Santo ele queria comprar a capacidade de poder liberar o Espírito Santo da vida dos outros ele queria comprar esse dom que eles tinham de ao impor as mãos a coisa acontecer verso 20 Pedro porém porém ele respondeu com muito amor e carinho tua prata vá contigo a perdição teu dinheiro seja contigo para a perdição pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus não tens parte nem sorte nesse ministério porque o teu coração não é correto diante de Deus observe não tens parte nem sorte nesse ministério qual ministério? de poder liberar o que Deus tem na vida das pessoas porque não o que você não tem dinheiro suficiente não, não, não isso você tem o que você não tem é o que Deus mais quer o coração correto as motivações certas as ambições alinhadas você só quer ficar bem na fita com as pessoas você não está nem um pouco preocupado com Deus com a causa dele ou porque ele quer fazer isso com as pessoas então você não serve 22 arrepende-te pois porque até esse tipo de gente pode arrepender e mudar de vida por favor diga amém arrepende-te pois da tua maldade roga o Senhor talvez te seja perdoado o intento do coração a intenção do coração o pensamento a motivação do coração então o que nós estamos discutindo aqui são motivações esse pé um dele porém Simão que lhes pediu rogai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim o que que Simão queria não é uma versão muito distante do que Ananias queria popularidade a qualquer preço os dois se dispuseram a abrir mão de uma soma de dinheiro só para ter reputação diante das pessoas esse é um dos maiores sinais de que alguém pegou esse trilho que pode nos levar a incorrer na condenação do diabo um dos camaradas quando falamos de reputação e aqui eu quero encerrar que mais me chamam a atenção é Estevão Estevão ele não é só o primeiro mártir Estevão teve um ministério bombástico teve um ministério explosivo vá abrindo sua Bíblia em Atos capítulo 7 Estevão tem um histórico ministerial de resultados fantásticos que leva às vezes a gente a questionar Deus porque o Senhor perdeu um cara desse tão cedo como que esse camarada foi embora tão depressa agora existe algo no coração de Estevão que me fascina ele prega a palavra de Deus sem medo das consequências ele enfrenta as pessoas de oposição e tudo isso só mostra que ele não está nem um pouco preocupado com o que acha ou penso dele aliás o verso 54 diz que o discurso e a pregação dele fez com que as pessoas rilhassem os dentes contra ele eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto já incomodei e perturbei alguns mas acho que nunca cheguei nesse ponto de provocar esse nível de raiva em quem está me ouvindo tudo isso me mostra um camarada que não está preocupado com o que os outros acham ou pensam agora no momento que todo mundo está pegando em pedra para pedrejá-lo o verso 55 de ato 7 diz mas Estevão cheio do Espírito Santo diga comigo cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava a sua direita a sua destra e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé a destra de Deus é aqui que eu vejo algo fascinante ao longo de toda a história não precisamos de nenhum curso profundo de história de antropologia para entender a coisa pessoas de autoridade em audiência pública se sentam pessoas sem autoridade ficam em pé o que que Geto falou para Moisés você vai matar o povo você passa o dia sentado e eles de pé porque Moisés ficava sentado que era o juiz em toda e qualquer audiência que você vê na Bíblia o juiz está sentado quem está na posição de autoridade está sentado quem fica de pé a pessoa que está em uma posição inferior o tempo todo que você lê a Bíblia a Bíblia fala de Jesus a direita de Deus sempre sentado sentado a destra de Deus assentou-se a direita de Deus sentado a destra de Deus mas nesse momento Estevão diz eu vejo os céus abertos eu estou vendo uma coisa que ninguém me contou dessa vez ele não está sentado dessa vez ele se colocou de pé ele se levantou deixa eu dizer o que eu acho o que eu penso não vou botar isso como doutrina aceite se quiser para mim Jesus está dizendo Estevão um cara como você eu me levanto do trono para recebê-lo ao chegar na glória aquele que não está nem aí porque as pessoas acham ou pensam aquele cujo coração queria agradá-lo mais do que tudo que dizia o sorriso no rosto dele vale mais do que tudo o Senhor Jesus diz você meu filho tem que ser recebido de forma diferente eu sou o rei eu sou o juiz eu sou o senhor mas gente como você eu honro a minha pergunta é no final das contas você quer ter reputação de antiguidade? eu quero ter reputação diante dele eu não quero pegar esse caminho onde Satanás quis se promover e perdeu tudo o que tinha diante dele mas uma coisa é certa eu sei que essa armadilha vai estar sendo colocada diante de mim de formas diferentes todos os dias até no nível de experiência que a gente passa a ter com Deus Paulo escreve diz diante da grandeza das minhas revelações para que eu não me ensoberbecesse e foi dado um espinho na carne irmão se Paulo depois de toda essa bagagem relacionamento com Deus está dizendo eu posso me ensoberbecer a pergunta a ser feita para cada um de nós é e nós? será que nós já fomos além desse ponto? não e nós precisamos do entendimento bíblico e de uma postura correta para blindar o nosso coração contra a soberba para permanecer dia após dia diante dele permitindo que a sua graça nos fortaleça que ele nos corrija e que a gente não pegue esse trilho da soberba eu queria que você se levantasse por um instante porque daqui a pouco nós vamos fazer algo diferente eu queria que você olhasse para dentro de si do seu próprio coração e se perguntasse hoje mas eu quero que você faça mais do que autoexame autoexame é bíblico Paulo diz a mim se o homem é assim mesmo e a gente deveria fazer sempre mas eu quero te convidar a fazer o exame do alto que é melhor do que o autoexame o salmista diz sonda meu Deus e conhece o meu coração vê se é em mim algum caminho mau tem coisa que eu e você não vamos enxergar sozinho e orgulho como já bem diz o ditado é que nem mau hálito quem tem no pé a sede é quem está em volta eu gostaria que depois de sondar seu coração nós fizéssemos uma segunda coisa você não precisa fazer já a menos que você tenha alguma limitação física que te impeça eu gostaria que daqui a pouco em poucos minutos você pudesse se ajoelhar diante dele eu gostaria que você se dispusesse a descer de qualquer trono de qualquer posição que Deus lhe confiou eu queria convidar você a não apenas descer do trono e se ajoelhar mas atirar da sua cabeça a coroa qualquer reconhecimento e nível de glória que ele possa ter te confiado e dizer pra ele nada disso vale a pena se não for pra colocar os teus pés e eu gostaria que simbolicamente eu não sei o que pode ser essa coroa pra você mas que simbolicamente você colocasse diante de Deus isso expressando algo durante anos eu tinha uma palavra de Deus a respeito dos meus livros eu lutei eu fiz tudo o que podia e nada funcionou um dia eu cheguei diante de Deus e falei eu desisto eu não quero mais isso se tiver um jeito de abrir mão de um sonho se tiver um jeito de revogar a promessa aqui estou te devolvendo eu não quero mais eu não vou correr atrás disso eu desisto sabe o que é o curioso ali foi o ponto da virada porque quando a gente luta muito por uma coisa Deus olha e diz você não está pronta por isso quando a gente consegue se colocar diante dele tirar e dizer eu abro mão até do que o senhor me deu porque em momento nenhum eu quero correr com o seu trono as coisas começam a mudar dentro de nós eu não sei se dá para cantar que ele cresce óbvio demais e que o diminua enquanto isso nós vamos orar se você achar que já está pronto para fazer isso se ajoelhe no seu lugar se você não puder se sente ora em pé como você achar melhor e derrame seu coração diante de Deus esqueça quem está perto de você derrama seu coração diante dele ora chora se for o caso e tome um posicionamento hoje de dizer eu não vou cair na condenação do diabo eu preciso de graça eu preciso de socorro eu preciso da ajuda dos céus senhor nós nos colocamos diante de ti essa noite e queremos fazer isso não só aqui agora mas de forma contínua queremos viver dia após dia diante do trono da graça lembrando em oração não nos deixe cair em tentação incluindo aquela que deixar se envolver pela soberba ou ativez só o senhor nosso exemplo de humildade com quem precisamos aprender dia a dia pode nos manter longe dessa armadilha e nós clamamos não só aqui agora mas dia após dia que graça continue fluindo do teu trono que encontremos socorro em ocasião oportuna a cada aproximação abre os nossos olhos que a tua voz e a tua advertência encontrem lugar no nosso coração a ponto de produzir resposta e que aquilo que o senhor falou e começou a fazer também não pare ao deixarmos este lugar nós oramos nesses dias por um batismo de fogo neste lugar que toda palha seja queimada no fogo do teu altar que sejam dias de alinhamento com a tua palavra que sejam dias de purificação de arrependimento de conserto de consagração de entrega numa medida maior nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus se você crê e concorda diga amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus amém 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 Obrigado.